Vou votar em Mineiro para deputado federal porque eu sempre acreditei nas suas lutas, nas suas conquistas, porque eu sei que ele será um defensor da educação, é um defensor das causas sociais, um defensor da agricultura familiar, para que as pessoas possam de fato ter um representante na Câmara Federal para que possa ajudar o nosso presidente Lula, que a gente está querendo novamente que o Brasil tenha avanços melhores, como também a nossa senadora Fátima Bezerra, que está saindo para o governo e que também a gente quer ela no poder para que a gente consiga, para que o RN passe a ser melhor. Vote 1333. Mineiro. Federal de responsa.